Boa tarde, bem-vindos uma vez mais ao Check in Tourism, o podcast e o podcast da Escola de Alteratismo do Porto. Hoje tenho comigo a Ana. Obrigado, Ana, por esta entrevista que nos vais dar. A Ana representou a nossa Escola de Alteratismo do Porto no concurso Interescolas 2023, que decorreu na semana passada. E, Ana, eu gostava de perguntar, então, durante a competição, qual é o momento assim que te lembras melhor ou que até tenha sido mais engraçado. O concurso, no geral, sempre é desafiante, porque estando na frente dos jurados e mesmo dos participantes, a gente fica nervoso, mas é muito interessante e é uma experiência muito boa, tanto pessoalmente como para a nossa carreira na escola. E a fase mais desafiante, eu acho que é na prova individual, quando estamos só nós na frente dos jurados e de outros professores que também estão assistindo, porque é o nosso momento de mostrar tudo e de dar o nosso melhor e não é fácil. Muito bem, mas valeu a pena a experiência? Sim, valeu muito a pena, sempre vale. E a gente também pode conhecer umas de outras escolas, fazer contatos com outros professores, é muito interessante. E já agora partilho com a nossa audiência, que é sempre bom pôr no currículo, representante no concurso nacional, fica sempre bem. Sim, claro que sim. Ok. E eu perguntava-te agora, porquê é que escolheste um curso e uma carreira, ou uma futura carreira na área de restauração e bebidas? Sim. Quando eu terminei o secundário, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, na verdade, mas desde criança eu sempre me interessei pelo mundo gastronômico, eu sempre assistia programas de cozinha e tudo mais. Eu também sempre fui muito interessada na área do barismo, na vertente de barista. E eu entrei no curso por causa disso também. Eu pesquisei muito e vi um curso de restauração e bebidas, vi a parte de mixologia, fiquei interessada e entrei para a escola de padrinho de turismo do Porto. Muito bem. E diz uma coisa, durante o curso já tiveste alguma experiência profissional na área de restaurante ou bar até ao momento? Sim, já tive muitas experiências com eventos da escola, mas também eventos fora da escola, mesmo a nível profissional, e com professores também da escola não relacionados à escola. Sim, também fiz o Erasmus Plus na Irlanda, eu fui lá para trabalhar num hotel durante o mês e tenho alguma bagagem profissional. Muito bem. E como é que foi essa experiência a nível do Erasmus Plus na Irlanda? Corrou bem? Que desafios é que tu enfrentaste lá? A experiência do Erasmus foi muito boa, eu sempre tive vontade de fazer Erasmus ou um intercâmbio. Eu adorei a Irlanda, eu conheci alunos de outras escolas também, das escolas de ter hotelário e turismo do Porto, conheci pessoas de outros países também, e eu adorei a Irlanda, vou voltar agora para a Irlanda para fazer meu estágio final, e foi uma mais-valia para mim e para o meu currículo também. Ok. E já sabes então exatamente o local, ou quando eu digo local, não, a entidade que tu vai acolher ou ainda não sabes? Já sei, eu já fiz entrevista, já está tudo certo, estou só à espera da confirmação da escola, e se tudo der certo, eu vou para lá. Para a minha capacidade que eu fui fazer Erasmus. E falando agora em evolução, onde é que tu te vês em termos profissionais no topo da tua carreira? O que é que tu gostavas de estar a fazer de ti? No topo, topo? Topo, topo. Sem ser daqui a 10 anos? Sem ser daqui a 10 anos, para ser daqui a vindo ou assim? Depende da tua ambição e capacidade de trabalho. Eu não sei responder essa pergunta, onde eu me vejo no topo da minha carreira, mas assim como a minha colega Matilde, eu me vejo viajando muito, conhecendo outros países, trabalhando também, me especializando na área específica em que eu quero. Ok. E qual é essa área específica? A área específica é a área de barista, onde eu fui fazer o concurso do Interescolas e o motivo pelo qual eu entrei na escola também. Ok. E já agora, falando um bocadinho assim, muito rapidamente, não vamos seguir o guião habitual, que tipo de atividades ou que tipo de tarefas é que desempenhaste durante o concurso do Interescolas, na parte barista? Todos os participantes tinham que tirar dois espressos, dois cabotinos, e depois tinha uma prova de dupla, onde nós tínhamos que criar um coquetel, ou o cofitel, sem álcool, com um elemento surpresa, um ingrediente surpresa, tínhamos um tempo curto para realizar uma ficha técnica e também a realização do coquetel e depois apresentar inglês para os gerados. Ok. E já agora, qual foi o teu ingrediente secreto? O ingrediente secreto que eu usei foi o Elder Flower, também conhecido como Xarobes de Flor de Laranjeira. Ok. Portanto, o hashtag deste episódio vai ser Flor de Laranjeira. Ok. E o que mais é que eu te pergunto? Que tipo de evolução é que tu vês, portanto, mais na área de barista, a acontecer nos próximos anos? Tens alguma ideia ou algo que gostaste de acontecer? O que é que tu vês no futuro? O que é que o futuro reserva para a área de barista? Falando mais do futuro do barista em Portugal, Portugal é um país que as pessoas estão muito acostumadas a irem ao café. O café não é só uma bebida, e sim um momento de convívio e de partilha, mas eu sinto que o café, um bom café e um bom barista não está muito desenvolvido em Portugal. Sim, as pessoas não têm o costume de irem a boas cafeterias e beberem um bom café. Por isso, mas essa evolução dá para acontecer, porque tem um nicho específico de baristas que estão desenvolvendo o café em Portugal e também até ex-alunos das escolas de hotelaria turismo de Portugal, e eu espero que seja uma evolução rápida. E tu vais fazer parte dessa evolução, portanto. A Ana está exatamente motivada para fazer parte dessa mudança. Sim. Ok. Para terminar, eu perguntava-te porquê recomendarias a alguém, ou a quem tu recomendarias optar por um curso e por uma profissão, desculpa, na área de restaurante e bar. Eu recomendaria esse curso para quem tem mesmo a paixão, ou pela restauração, ou pelo bar, e não só para a área específica da restauração, pela hotelaria e pelo atendimento ao público. Ok. Porque se você não tem essa paixão ou essa vocação, não é fácil. Ok. Portanto, é muito importante, nunca se esqueçam. Portanto, e recuperando algumas das palavras da Ana, acima de tudo, escolham o vosso futuro em termos de formação e profissional, em função das vossas paixões. Se for a nível de restaurante e bar, podem fazer com a Ana, e nós aqui na Escola de Hotelaria e Turismo de Porto estamos à vossa espera. Uma vez mais, obrigado por nos acompanharem e vemos no próximo episódio do Check in Tourism. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.